Música Fala galera, seguidores do canal Wesley Eagle Oficial, tudo bem com vocês? Olha, estou aqui mais uma vez com o programa Prosa de Vaqueiro E hoje eu estou aqui com um rapaz, eu não vou falar o nome dele agora Eu vou soltar um pedacinho de um vídeo aqui, para vocês terem noção de quem é que eu estou falando E em seguida eu apresento o menino, roda aí! Eu não mereço isso, eu não mereço isso, eu não vim parar sofrer, eu não vim para comer lixo É isso aí galera, vocês viram aí de quem é que eu estou falando? Eu estou falando do Gabriel Queiroz, é o menino do lixo, é o famoso menino do lixo E aí menino do lixo, como é que está? Está tudo certo? Tudo certo, como ele falou aí, meu nome é Gabriel Queiroz, fui o menino lá que fez o vídeo Então, ele é meu filho gente, ele fez o vídeo em 2011, ele tinha 5 anos de idade Faltando uns dentinhos aqui na frente Olha o tamanho que está o menino hoje, o menino já está do meu tamanho E aí eu resolvi hoje fazer para vocês a história dele, como é que foi para gravar esse videoclipe Que tem milhões de visualizações, foi criado até memes com esse vídeo aí na internet Gabriel, eu acho que a galera já está sabendo que você já é músico, está tocando comigo na banda Para quem não sabe galera, o Gabriel é meu filho, viu? E ele já toca comigo na banda, ele é o tecladista da banda, mas ele toca também violão Toca um arranho um pouco de cada coisa aí, né? E gente, ele também já compõe algumas músicas, não é bem o estilo de vaquejada Mas ele já compõe músicas legais, que ele vai estar apresentando aqui no decorrer da entrevista para vocês Ele vai estar apresentando as músicas dele, de composição de autoria dele, viu? Gabriel, eu queria para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o videoclipe Porque, se eu não me engano, eu tive que fazer uma chantagezinha para você Para você gravar aquele videoclipe que você não queria, você não era bem entrosado com isso não Como foi essa história aí? É, rapaz, eu lembro bem pouco, mas dá para lembrar as partes principais de como é que era, né? Aí ele chegou com a ideia de gravar esse clipe, né? Da música do Menino do Lixo Aí eu era pequeno, eu falei, não, não quero gravar no lixo não Foi, foi Eu gravei a primeira música, a música eu gravei, boa, né? Cantou Agora a parte do clipe, eu não queria gravar no lixo de jeito nenhum Aí ele chegou com a ideia, você grava mais eu o clipe no lixo Depois a gente grava um clipe arrumado, vestido de vaqueiro Foi, foi, foi Chegou e falou uma coisa assim Fiz chantagem Na verdade foi assim, gente Eu fiz uma chantagem porque ele não queria de forma nenhuma O Índio Paz, lá de Itiúba, que é o compositor dessa música Meu amigo Índio Paz, mandou um abraço para ele Ele mandou o Driquinho O Driquinho da Bahia, que é o Driquinho da Sanfona lá de Monte Santo, meu amigo Ele tocava comigo na época Aí o Driquinho mandou essa música do menino do lixo Disse, camarada, essa música aqui fica boa Será que seu filho não quer fazer essa música? Quando eu falei para ele para fazer que era no lixo, ele pinotou Não, pai, eu não vou fazer no lixo, eu não quero fazer no lixo E ele fezou Vocês podem ver que na gravação do videoclipe Ele está com a cara feia danada Porque ele não queria gravar aquela música ali no lixo Aí eu fui e disse Ele disse, pai, grava essa música no lixo Depois eu vou gravar outra música Eu vou ser vestido de vaqueiro, bonitão, na fazenda, bonita Aí foi quando ele concordou fazer o vídeo Mas não teve ainda essa gravação até hoje Então, gente Um pouquinho aqui da história do menino do lixo Que ele é conhecido, tem memes aí na internet com essa música Vídeos com milhões de visualizações Graças a Deus Ficou bem conhecida a música do menino do lixo Que o Wesley Eagle lançou em 2011 Agora, Gabriel, eu quero pedir para você Para você apresentar uma música sua Que você já está compondo já Eu queria que você apresentasse uma das suas músicas Viu? Que é para a galera começar a conhecer um pouco do seu trabalho É isso aí, vamos lá Ah, tento me lembrar da sua voz Mas tem tempo que você se foi Tento tanto não pensar em nós Mas a ferida não cicatrizou Será que você está me escutando? Talvez pensando em me dar um Mais triste é viver nesse tormento Tentando reviver o que já foi Se você está me escutando Se você está escutando Se você está escutando, dá um sinal Preciso saber se você está bem Aí deve até estar legal Cantando com os anjos no além Muito bom, rapaz A música é sua Composição sua Arranjo seu Isso é muito importante Isso é muito bom Um rapaz com 14 anos Vai fazer 15 agora Já está compondo Eu fico muito feliz por isso, né? Por ele estar seguindo aí os passos Já lembrando a vocês que estão assistindo Para vocês se inscreverem no canal E ativar as notificações também A gente vai estar sempre postando coisas novas Estou começando a fazer esse quadro Prosa de vaqueiro E a gente já está entrevistando Uma galera boa aí Quem estiver interessado também É só me procurar Para a gente fazer esse programa aí para vocês Gabriel, eu queria perguntar para você Como é que surgiu Eu sei que tem eu Que sou inspiração de música Mas assim Eu lembro que no comecinho Você não era bem Era um pouquinho afastado Eu queria saber o que foi que despertou em você Essa vontade de tocar De aprender instrumento E queria que você falasse um pouquinho sobre isso Realmente Como o senhor falou É o senhor que me colocou nessa carreira aí De tocar e tal Mas eu acho que foi o violão mesmo Que me veio essa paixão pela música Eu comecei a tocar Me interessei pelo instrumento E depois comecei a se interessar por outros Comecei no violão Depois veio a oportunidade de tocar teclado Daí eu fui ingressando outros instrumentos Tocou percussão também na época na banda Toquei, toquei percussão E toco outros instrumentos por aí Que realmente é uma coisa que eu gosto muito Muito bem Eu queria que você fizesse um trechinho de uma outra música sua Veja uma outra música sua Para você fazer ela para a gente Para a gente conhecer um pouquinho melhor o seu trabalho E também falar para o pessoal Que você também tem um canal no YouTube Não é isso? Quem quiser se inscrever Fala o nome do teu canal para o pessoal Coloca o link na descrição É, eu vou estar colocando o link na descrição desse vídeo Para você estar Podendo acompanhar também lá As novidades do canal lá Do Gabrielzinho, viu? Vamos lá? Vamos Vou cantar a minha outra música aqui É uma música nova Eu acabei de fazer ela Nem coloquei o nome ainda Então tá fresquinha para vocês aí Vamos lá Mais uma vez O sol nasceu em paz Mas minha paz comece e flor Discos jogados na intenção de trazer você Você pra mim Feche os olhos e imagine o fim Batendo em minha voz Se as bebidas e os cigarros aparassem A dor que me suporta Você se foi Mas sem querer julgar Levou um pedaço de mim que eu nunca quis Só com você que eu consegui usar Mas a vida segue Tudo vai em frente Se eu voltasse com a minha vida boa agora Não teria que te contar toda essa história Por amor Por amor Eu vivo na saudade Me diz se eu levo a vida inteira a te esperar Eu esqueço isso pra salvar a dignidade Se foi por amor Que eu te entreguei Minha mensagem Devolve ela Pra quem cuida de verdade Te entreguei ela Mas sempre Foi minha mensagem Rapaz A moda do caba tá funcionada demais Boa de verdade É isso aí gente Pra quem chegou agora no vídeo Eu tô entrevistando o Gabriel Queiroz Que é meu filho Que é o menino do lixo E eu tô contando um pouquinho da história dele O menino que gravou o vídeo em 2011 Que foi sucesso aí em toda a internet Viu? Foi lançado pela dupla Wesley Eagle A primeira formação da dupla Em 2011 Viu? E o rapaz hoje já virou um homão danado E já não é mais o menino do lixo Já é o homem do lixo agora É o homem do lixo Então gente Agradecendo aqui mais uma vez A presença de cada um de vocês Obrigado mesmo por vocês Estarem dando like aí Estarem assistindo os nossos vídeos Vai vir muita coisa boa aí Se Deus quiser Se Deus nos permitir E vocês também Nos ajudar A crescer mais e mais O Gabriel vai dar as considerações finais dele aqui Agradecendo mais uma vez aí A todos vocês É isso aí pessoal Eu queria agradecer Por ter me chamado Para participar Dessa entrevista O canal está muito bom Eu mesmo estou acompanhando Todas as entrevistas Está tudo maravilhoso Realmente está Aí eu queria pedir para vocês Estão se inscrevendo no canal dele Que realmente é muito bom Como ele já falou E se quiser dar uma passadinha lá no meu Como ele falou Eu ia colocar na descrição Mas é isso aí Obrigado aí a todo mundo Que gostou do meme Que dá música E quem me acompanha até hoje Obrigadão Valeu Vamos dar um abraço aqui também Para o Du Producers Está com o canal também no Youtube É o nosso cameraman Que está ali me cobrando Para poder mandar um abraço para ele Vou botar também o link do canal dele Na descrição do vídeo Du Producers Valeu gente Obrigado mais uma vez Por estar com a gente Tchau Obrigado 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 Obrigado